Música O programa hoje está na Fazenda do Mato em Três Pontas. Para chegar aqui é muito fácil, partindo de Belo Horizonte, pegue a BR-381 sentido São Paulo, vire em Nepomuceno, depois passe em Santana da Vargem e chegue até aqui. São cerca de 300 quilômetros de BH até a cidade. E vamos destacar aqui a Fazenda do Mato, que é linda. Nós vamos contar muitas histórias. Você sabia que aqui tem um galinheiro sinalizado? Galinha aqui tem que saber ler, é isso mesmo. Nós vamos mostrar também a senzala, com momentos tristes do passado e também coisas boas do presente. E a arquitetura da Fazenda é linda, tem belíssimas pinturas e tem também muitos segredos para vocês, além da receita que está deliciosa. Porque todo mundo sabe, falar das Fazendas Históricas de Minas Gerais, com todo o carinho do mundo, é com a gente, da Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia, Só pra ver a beia, beta ou bia, Eu vou pela via, via São Cipó, Levo muita paz e alegria. E nós vamos fazer um programa histórico hoje. Estamos numa fazenda centenária em Três Pontas. Ela tem características que vocês nunca viram na vida. Nós vamos mostrar cada detalhe desse passado de Minas Gerais, cheio de mistérios. Mas antes, eu quero falar como que foi a ocupação dessa região aqui em Três Pontas. Quem vai contar isso pra gente é o Dedé. Tudo bem? Toledo, muito bom. Graças a Deus. Me fala, como que os primeiros habitantes chegaram aqui? Toledo, é um fato muito interessante no viés cultural da nossa região aqui, aos pés da Serra de Três Pontas. Esta aonde que por volta de 1780 a 1800 já eram citados em muitos livros históricos da região, meu querido. Os bandeirantes, os desbravadores, normalmente se localizavam pelas montanhas, né? Justamente. E a Serra de Três Pontas foi importante pra isso? Justamente. Isso, pelo formato geológico dela, ela serviu de referência para muitos desses bandeirantes na formação da nossa região aqui do sul de Minas de Toledo. E me conta, eles eram à procura de ouro, mas não tinha? Não tinha ouro. E aí eles viram que a terra era muito farta e próspera e fértil para a agricultura, Toledo. E aí o que eles fizeram para poder fazer essas fazendas tão bonitas? Conta-se que eram imigrantes italianos, franceses, europeus, e eles tiveram também que trazer uma mão de obra capacitada para desempenhar tal função na nossa região, que foram os escravos oriundos de Angola e exímios fazedores de ferramentas agrícolas. Então, o povo de Três Pontas se formou assim, por esses europeus que vieram, pelos bandeirantes que já estavam no Brasil e também pelos negros, principalmente dos quilombos que se formaram aqui ao redor por conta desse grande número de escravos. Que foram extraditados para a região de Três Pontas. E o que que acontece? Três Pontas teve um três quilômetros muito importante para o nosso cenário cultural. Esse, um dos mais importantes, que só tem ruínas dele hoje, que fica bem aos pés da nossa serra de Três Pontas, Toledo. Ótimo isso. Então, nós estamos entendendo como que foi a formação de Três Pontas. O galo já está ajudando a gente aí fazendo o fundo musical. E daqui a pouquinho, nós vamos entrar nessa fazenda e mostrar todos os seus mistérios, os segredos e também as tristezas da época da escravidão. Eu estou gravando aqui na Fazenda do Mato, em um dia de muito sol. E aí, como que eu faço para proteger a minha pele? Use o sabonete GH. Ele é próprio para você ficar com a pele cada vez melhor. E tem uma linha completa para você e a sua família. Tem o GH tradicional, que todo mundo gosta há décadas. O infantil, que é ótimo para as crianças. Tem também o sem perfume prêmio para peles mais sensíveis. E também o Acnex, que é o exterminador de cravos e espinhas. E agora a novidade, o GH com óleo de girassol e ômega 6. Melhoridade para a gente que já passou dos 50, ficar ainda mais bonito. É isso mesmo, aquelas ruguinhas de expressão e tudo que nos incomoda. O GH girassol ajuda a combater. Sabe por quê? Tem coisa que você não vê, mas a sua pele sente. Escolha o melhor para você e a sua família. Sabonete GH. E agora vamos conhecer cada segredo, cada mistério e história que da Fazenda do Mato tem três pontas. Com a dona Zilda, que é da sexta geração que está nessa construção histórica. Tudo bem, dona Zilda? Tudo bem, Toledo. Prazer em receber vocês. O prazer foi nosso. E olha só que cafezão que a gente já tomou antes de fazer a matéria. Dona Zilda, muito obrigado. Aqui nós estamos sempre de portas abertas, viu? Agora me conta a história. Quando que começou tudo por aqui? Aqui começou com a chegada do Diogo Garcia da Cruz. Ele veio da Ilha dos Açores, de Portugal. E essa fazenda veio, ele construiu a casa. Veio passando de gerações até chegar no meu bisavô. Aí o meu avô comprou a parte dos irmãos. A minha mãe era filha única, então ela foi a única herdeira. E hoje, com a morte dela, ficou pra minha família. E os nossos netos são a oitava geração que está aqui na Fazenda do Mato. Olha que legal, gente. Uma história que começou lá atrás, né? Com o Diogo Garcia da Cruz. Agora há uma divergência de datas, gente. Tem esse livro aqui muito legal, ó. Que é do Cícero Ferraz Cruz, fazendas do sul de Minas Gerais, arquitetura rural no século XVIII e XIX. E aqui ele faz um trabalho muito bonito com a planta da casa. Explica tudo direitinho. O formato em L, que era tradicional em algumas construções. Muitos detalhes aqui interessantes. Só que há uma contradição de data. Ele fala na construção em meados do século XIX, que seria 1850. No jornal aqui, de quando restauraram a Fazenda, fala em 1800. A senhora afirma que é antes disso. Eu acho que é antes disso, justamente pela data que o Diogo Garcia da Cruz faleceu aqui na Fazenda, no ano de 1762. O argumento da senhora é muito forte, porque se ele faleceu aqui em 1762, a Fazenda tem que ser de antes, né? De 1730, 1740, no máximo. Isso. Eu acho, e também pelo número de gerações que estão aqui na Fazenda, aí a gente chega nessa data que a Fazenda tem, aproximadamente 300 anos ou até um pouco mais. Olha só, gente. É o que a gente brinca muito e debate na história. Minas Gerais tem 300 anos ou um pouco mais. É a mesma coisa da Fazenda. Agora, olha só, gente. Vocês já viram armário embutido naquele tempo? Vamos ver esse aqui, que esse aqui tá mais bonito. Gente, esse aqui, ela disse que tá bagunçado. Ó, vou entregar. Mas tá arrumadinho, tá arrumadinho, não tá bagunçado, não. Aí ela quer mostrar aqui o mais bonito. Olha que legal. E eles já aproveitavam todos os espaços? Já aproveitavam todos os espaços e a gente guarda aqui tudo com muito carinho. Tá, e eu quero que a senhora me leve daqui a pouco lá no porão, onde era a senzala. Tem histórias tristes, mas tem coisas interessantes também. Tem. O boi que morreu junto com o dono. Tem também os quartos interligados. Por quê? Você vai querer saber disso, né? E pra fechar, um galinheiro com a saída de emergência. Você nunca viu isso? Galinheiro. Aqui a galinha tem que saber ler e escrever. Te conto daqui a pouquinho. Hoje tá um dia bonito, com muito sol e a gente precisa se hidratar. E como que eu faço isso? Bebendo água viva. Água mineral mais leve do Brasil. Excelente pro funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E você pode tê-la também no galão de 20 litros, junto com a Roda d'Água. Nova fonte do grupo, igualmente leve e boa pra saúde, que nasce ali, entre Joatuba e Mateus Leme. E se na sua cidade ou no seu bairro não tem um distribuidor Água Viva, entre pra essa grande família. Viação Cipó, Roda d'Água, Água Viva e você. Água Viva. Beba e sinta a diferença. Beba e sinta a diferença.